Eu tomaria banho gelado no inferno Por você, eu gostaria de beber Por você, eu ficaria rico um mês Eu gostaria de beber pra me arrumar Agora dá vontade de ficar filmando você pra última música Eu daria até o meu nome Eu viveria em greve de fome Desejaria todo dia a mesma mulher Por você, por você, por você Você, eu gostaria de ficar alegre Eu daria todo o céu de vermelho Deveria mais eu ver o seu coelho Eu aceitaria a vida como ela é Viajaria a prazo pro inferno Eu tomaria banho gelado no inferno Eu mudaria até o meu nome Eu viveria em greve de fome Desejaria de amar a mesma mulher Eu mudaria até o meu nome Eu viveria em greve de fome Desejaria todo dia a mesma mulher Por você, por você Por você, por você Por você Isso não é fácil